É a vida em gaiato, é o funk de peso, tá ligado? Na cena funk do Recife, a jovem do esporte representando Eu vou de regata, ou vou de blusão Visto uma calça, ou entra um bermudão Joga, casalho, ou entra um moletom Se é beca das jovens, pra mim tá tudo bom Meto uma touca, pescador, boné Caso uma meia, invocada no pé Ainda tem mochila, mas saio de coxete Depois eu me euno, a maior do nordeste E chegando lá, dentro do caldeirão O amarelo e quente, parece uma explosão Ah, vem ver, minha TJS, agitando pra valer Ah, vem ver, torcida jovem esporte, o bonde é gigante Ah, vem ver, minha TJS, agitando pra valer Ah, vem ver, torcida jovem esporte, o bonde é gigante Eu vou de regata, ou vou de blusão Visto uma calça, ou entra um bermudão Joga, casalho, ou entra um moletom Se é beca das jovens, pra mim tá tudo bom Meto uma touca, pescador, boné Caso uma meia, invocada no pé Ainda tem mochila, mas saio de coxete Depois eu me euno, a maior do nordeste E chegando lá, dentro do caldeirão O amarelo e quente, parece uma explosão Ah, vem ver, minha TJS, agitando pra valer Ah, vem ver, torcida jovem esporte, o bonde é gigante Ah, vem ver, minha TJS, agitando pra valer Ah, vem ver, torcida jovem esporte, o bonde é gigante Quem manda, é nóis, comédia